Projeto Memória IBC, convênio celebrado entre o Instituto Benjamim Constant e a Associação dos Ex-Alunos do IBC em 4 de outubro de 2005, série Entrevistas e Depoimentos, gravado no estúdio José Espínola Veiga, coordenação do livro falado do IBC. Série 015, em 8 de setembro de 2010, entrevistado, professor Paulo Felicíssimo Ferreira, entrevistador, Jonir Bechara Serqueira. O professor Paulo Felicíssimo Ferreira está hoje contribuindo com seu depoimento pessoal para o projeto Memória IBC. Sua atuação como docente se deu na última metade do século XX e esta atuação de colaboração com o Instituto se estendeu mesmo após sua aposentadoria do quadro de magistério do Instituto. O professor tem uma larga experiência em sua vida, em sua atividade técnica e docente, inclusive como dirigente, um dos dirigentes do Instituto Benjamim Constant. E ele vai nos traçar agora o seu perfil. Eu nasci de família pobre, na cidade do Rio de Janeiro, mas a minha família provinha do município de São Sebastião do Alto, que era uma parte do estado do Rio. E eu nasci em 28 de setembro de 1943. A família era bastante pobre, como eu já disse. A minha mãe, eu fiquei cego de sarampo aos dois anos e dois meses, na mesma semana em que a minha mãe faleceu. E vale a pena dizer que eu tinha um irmão com deficiência mental, em consequência de problemas de parto lá no interior. Em consequência disso, a minha mãe, irmã da minha tia, quero dizer, a minha tia, irmã da minha mãe, nos adotou a nós dois e tomou conta de nós, juntamente com o esposo dela, até que nós crescêssemos. A preocupação dela era bastante grande com a minha educação e foi muito interessante, porque apesar de ela ser uma pessoa praticamente analfabeta, ela nunca negou a mim nem a meu irmão o direito, quase a obrigação, de cuidar das coisas. Ela nos passava, ela nos deu agulhas, tesoura, martelo, tudo para que nós pudéssemos brincar e desenvolver, sem que ela soubesse, a nossa capacidade de coordenação, a nossa coordenação motora. Então foi uma coisa muito proveitosa para nós dois, embora meu irmão, por falta de conhecimento da família, de escolas especializadas, não pudesse ter estudado. Tentou-se, mas ele não conseguiu, na escola regular, ele não conseguiu progresso praticamente algum. E o processo de encaminhamento e admissão no Instituto Benjamin Constant, como se deu, Paulo? A minha família, nós éramos evangélicos e frequentávamos a igreja de Vila Isabel na ocasião. E eu me lembro que nós frequentávamos também, ocasionalmente, uma outra congregação. E só muito depois, já depois de adulto, eu consegui me lembrar de que a pessoa que eu vim a reencontrar, um senhor chamado Mário Ferrão, que trabalhava, salvo engano, no Lloyd, e acho que depois foi para os Correios, foi ele quem falou à minha família do Braille. E então inspirou no meu pai a possibilidade de eu estudar. E uma senhora de nome Lígia, que eu não sei exatamente de quê, porque isso fica bem na infância, ela falou ao meu pai sobre a existência do Instituto, meu pai biológico, né? Porque eu tive, na verdade, dois pais, um biológico e aquele que, casado com a minha mãe, tomou conta de nós. E o meu pai biológico me trouxe para o Instituto Benjamin Constant, em 1949, né? Eu estava, então, com seis anos. E como você, com o ambiente da escola, como você sentiu o contraste da família com o ambiente escolar? Era regime de internato que você ficou? Sim, foi regime de internato. E foi bastante difícil no princípio, né? Porque eu, acostumado com o carinho da minha mãe, que toda vez que eu voltava para casa, meu pai me buscava semanalmente. E toda vez que eu voltava para casa, era aquela choradeira, né? Porque eu não queria voltar para a escola, e depois ela também não queria, mas a gente acabava vindo. Agora, houve uma grande vantagem, na minha opinião. Eu pude travar conhecimento com pessoas que eram iguais a mim no que tange à falta da visão. Porque, até então, eu entendia, vamos dizer assim, que eu era uma pessoa que não tinha alguma coisa que os outros tinham. Esta coisa que se chamava visão. Todos viam, meus irmãos viam, meus pais, todos viam, menos eu. E eu me sentia, assim, muito único no mundo, né? Quando eu vim para o Instituto, eu comecei a conviver com os iguais, do ponto de vista da falta de visão. E pude perceber, inclusive, que entre nós havia pessoas de todas as, digamos, de todas as qualidades e defeitos, né? Desde os melhores aos piores, apesar da falta da visão. E foi bom isto. E onde vocês residiam, aqui no Rio de Janeiro? É, nós morávamos numa favela, que era a favela da Barreira do Vasco, lá perto do Campo do Vasco, na Rua São Januário, né? Que, na época, era bem melhor que hoje, porque não havia os problemas que hoje existem, né? Mas nós vivíamos bem, quer dizer, até onde se pode, nós vivíamos bem, apesar da falta de recursos econômicos. As suas saídas eram regulares, em semana? Sim, meu pai me buscava toda semana. Dificilmente ele não vinha, né? E você ingressou no Jardim de Infância? Sim. Já direto no... Não, no Jardim de Infância. Eu fui para o Jardim de Infância, né? Porque eu tinha, assim, seis anos, digamos, incompletos, que eu não vim em setembro, eu tinha seis anos incompletos. Fui para o Jardim de Infância, que foi uma fase muito boa, né? Porque a gente se sentia, na época, muito bem cuidado, né? Depois, quando eu subi para aquela fase que nós chamávamos de os menores, ainda era boa, porque as inspetoras daquela época cuidavam bem dos alunos menores, né? Eu acho que depois que a gente começou a sentir um pouco mais, porque havia, naquela ocasião, alunos com visão, chamamos de baixa visão, mas até certo ponto não era tão baixa, né? Era baixa para que eles estudassem. Mas não chegava a ser baixa, por exemplo, para que eles fizessem alguns tipos de crueldade com os outros alunos que não enxergavam. Isso, infelizmente, acho que sempre existiu, né? Você, então, sobe, como se dizia, antigamente, do Jardim de Infância, que era no andar térreo, né? Num prédio à parte, né? Um prédio onde hoje é a Biblioteca Luiz Brail. Então, você sobe e vai se integrar no grupo dos menores, chamados menores. E aí, a vida escolar, a vida escolar normal, quer dizer, aquela curricular, como se deu? Isso, eu comecei, eu fui alfabetizado pela professora Maria Helena Pedrosa, né? De quem eu não posso me esquecer. E eu consegui aprender Brail com relativa facilidade. Eu tinha, porém, alguns problemas de saúde, porque eu sempre tive bastante asma, bastante bronquite. E isso me atrapalhava muito. O que me levou a perder um ano na primeira fase, no que hoje chamamos de primeira fase, que era a quinta série, né? Eu perdi um ano, salvo engano, foi o quarto ano, ou o terceiro, porque as crises foram tão grandes que eu tive que ir pra casa. Não deu pra ficar aqui. Aí, quando eu tentei voltar no meio do ano, o professor, me parece, por somar o cheque de religião, achou que não era conveniente, né? E eu perdi um outro ano, porque eu tive uma infecção ocular, isso já acontecia no ginásio, eu tive que extrair um dos globos oculares, né? E o que aconteceu é que eu perdi também mais um ano em consequência disso. Mas, afora isso, eu fui alfabetizado, e aí, uma vez alfabetizado, eu comecei a estudar regularmente. Os meus, eu sempre tive muito interesse, eu notei isso desde o princípio, pela escrita e pela leitura. Na época, havia a biblioteca do Instituto, né? Nós liamos muito, nós íamos pra lá, e o seu Bento, que era, que a dona, eu não esqueço o nome dela. Minervina. Minervina, que dirigia a biblioteca, eram as pessoas que nos mostravam os livros. A gente consultava muito o dicionário, então, a gente tinha muita coisa a fazer na época, né? Era aquele dicionário da dona Júlia Pego de Alborinha, aquele transcrito. Imenso, imenso. 64 volumes. Eu acho que sim, imenso o dicionário, né? Ele foi usado décadas, né? É, ele era imenso, né? E, mais tarde, quando eu comecei a aprender inglês, havia o Webster, né? Que eu também consultei muito. Eram 32 volumes. Sim, é verdade. Excelente dicionário. É, muito grande. Então, você tinha, gostava de ler, lia revistas também? Sim, eu lia porque, na ocasião, eu me lembro que, não me lembro exatamente em que ano, mas São Paulo, a fundação da professora Dorina Noel, eles editaram, a fundação para os livros do cego no Brasil, editavam duas revistas, Relevo e Relevinho, né? E eles, naquela ocasião, distribuíam essas revistas individualmente. Eu recebia, em casa, essas duas revistas e eu já gostava muito de ler, né? E revistas estrangeiras, você chegou a ler na biblioteca? Muitas. Relieves, Arcelaluz. Sim, o Relieves, que era o Arcelaluz, que era da Argentina, se não me falha melhor. Da Argentina. Isso, é. Me parece que o Relieves era da Espanha. Espanha, Barcelona. Pois é. Então, eu cheguei a ler muito pelo seguinte, o meu interesse por línguas foi sempre tão grande que eu comecei a fazer uma certa, eu vou chamar até de subversão, do aprendizado, porque eu comecei a estudar, por conta própria, latim, por exemplo. Pegava livro de latim dos colegas do ginásio, né? Pegava livro de... os outros, eu ia estudar inglês, eu sentava lá e começava a perguntar as coisas de inglês. E assim, quando eu cheguei à originária, sem perceber, já tinha boas noções de latim, de inglês e do próprio francês, que eu sempre gostei muito, né? Hoje, mais tarde, eu consegui, graças a Deus, falar e escrever inglês perfeitamente, graças a Deus. E leio muito bem francês, embora não fale, porque falta até de ter com quem treinar. Eu cheguei ao ponto de me matricular depois, quando saí do instituto. Eu tive matrícula na cultura francesa e até na cultura alemã, né? Eu estudei um pouquinho de alemão. É uma língua bastante difícil, que não havia nada em braile para você consultar, a não ser uma abreviatura da língua, que também era escrita em alemão, né? Então, era muito complicado. Mas o meu percurso foi esse. Eu sempre me interessei pelas línguas e, mais tarde, pelos estudos de filosofia, até pela questão da crise existencial motivada pela educação religiosa que eu tive e pelos pensamentos que, posteriormente, eu já não conseguia aceitar, o que me levou a uma investigação, vamos chamar isso de investigação filosófica, né? para a obtenção de, ou tentativa de obter alguma coisa que me tornasse mais confortável. Você, no ginásio, repetiu algum ano, não, né? Sim, por causa dessa licitação do globo ocular. Ah, sim. Já foi no ginásio. Já. O outro, a crise de bronquite foi no primário. Sim. E, por exemplo, na área musical, você teve alguma iniciação? É, tive. Fez cursos? Quais cursos? Sim, eu estudei. Teorista, eu fiz com uma excelente professora, a dona Georgina, né, de Aguiar, e estudei piano, na casa dela, inclusive, meu pai pagava as aulas de piano que ela me dava, né? E, depois, eu estudei piano no instituto. Mas, aí, há um problema. Eu sou uma pessoa muito tímida. A minha dificuldade de apresentação em público é terrível, né? Mesmo hoje, quando os amigos reafirmam que eu, digamos, que eu falo bem, que eu tenho boas ideias, mas a expressão dessas ideias em público, ela me custa muito caro, né? Eu tenho que penar muito antes de chegar ao público e falar. De sorte que era muito difícil pra mim fazer as provas orais, as provas práticas de piano, porque elas eram feitas com assistência do público, né? Hoje eu penso, bem, um pianista que não tivesse assistente, de repente, não adiantava, né? Mas eu não estudava piano, quer dizer, eu gosto... eu tenho um teclado em casa hoje, né? Então, eu gosto de tocar pelo prazer da harmonia, até porque, depois da teoria de solfejo, eu fiz a parte inicial de harmonia. Não deu pra completar pela mesma razão que eu disse. Eu tive que parar por causa da saúde, né? Mas eu estudei a harmonia com o professor Petroni. E essas aulas, elas eram muito complexas pra mim, porque elas eram dadas depois do almoço, né? E eu, que sempre fui propenso à insônia, depois do almoço, pra mim era terrível, né? A glicose sobra, você fica com menos disposição. Mesmo assim, eu consegui estudar a harmonia, né? Não me esqueço nunca que, na época, as oitavas e quintas seguidas eram proibidas, né? Mas agora isso não existe mais, né? E na área chamada profissional do Instituto, aquelas profissões clássicas, colchoaria, vassouraria, afinação de pianos... Eu tentei, mas veja bem. Eu tentei colchoaria, tentei vassouraria, mas isso não dava pra mim, exatamente por causa das crises asmáticas, né? Porque aquilo ali envolvia lidar com poeira, com... Aí não tinha condição, né? Eu não tinha condição. Afinação de piano, realmente eu não tentei, não me despertou. Eu gostava do piano, mas não estava muito preocupado com a afinação dele, né? Isso eu deixava pra outro. Agora, eu fiz curso de revisão braile, quando eu estava no ginásio, eu fiz um curso de revisão braile. E eu creio que além de teoria e sofrer... Ah, sim, datilografia, porque foi o que muito me ajudou hoje no uso da computação, né? Quando eu... E também na faculdade, eu usei muito esse curso de datilografia pra datilografar as minhas provas, que era uma coisa importantíssima, né? Então, eu fiz da sonografia, fiz teoria e sofrer, fiz a parte da harmonia, fiz revisão braile. Eu creio que aproveitei bem, até onde pude, o Instituto, né? Paulo Felicíssimo Ferreira. O braile, o grande sistema braile, que cujo criador faria 200 anos, no ano de 2009, nos degou este importante, esta importante ferramenta pra nosso estudo, nossa independência. Esta ferramenta, este legado, qual a importância dele na sua vida? É, uma importância quase indescritível, porque nós veremos adiante que eu passei fora do Instituto, depois, praticamente 20 anos, trabalhando como, independentemente, quer dizer, como autônomo. Mas, não fora o sistema braile, e praticamente tudo que eu fiz teria sido impossível de ter sido feito. Porque, na verdade, as apostilas que eu vim a preparar posteriormente, posteriormente, os cadernos, as anotações, todas elas, embora tivessem que ser adaptadas ao sistema comum para as pessoas a quem eu ensinei, posteriormente, elas tinham que ser feitas primeiro em braile, porque, pra que eu entendesse, e também pudesse, durante as aulas, apresentar exatamente aquilo que eu havia transcrito para os meus alunos. Então, o braile da nossa época era um braile de excelência, vamos chamar assim. Desde a alfabetização, os professores exigiam muito. Nós fazíamos cópias e mais cópias, ditados, e ai daqueles que cometessem erros demais, porque qualquer erro, a professora ou a professora obrigava você a recopiar, e isso foi muito bom. Eu nunca me arrependi de escrever braile, porque o braile fixou na minha mente aquilo que, mesmo que tivesse havido computador, eu não teria fixado. Hoje, por exemplo, eu consigo estabelecer bem as divisões entre as abreviaturas, porque, na época, se estudou muito tipo de abreviaturas, as estenografias braile, que eram palavras representadas por letras ou grupos menores de letras. E isso foi muito bom, porque eu aprendi isso em português, hoje eu escrevo em português completamente abreviado, o que me faz ganhar bastante tempo. Eu aprendi isso em inglês, também escrevo, leio e me faz ganhar bastante tempo e espaço. Aprendi isso em francês, e porque aprendi em português, não foi difícil aprender em espanhol. Quer dizer, eu acho que o braile teve um valor total. É muito difícil, pelo computador, você ser capaz de, com leitores de tela, captar exatamente aquilo que está escrito. Às vezes, um leitor de tela lê bem uma palavra em francês, mas não lê bem uma palavra em inglês. Às vezes, se as letras são muito específicas, ele passa por cima e nem lê. E a gente não toma conhecimento daquilo que foi escrito. Há palavras que existem em inglês com uma pronúncia e em francês com outra pronúncia. A escrita é a mesma. O computador não sabe, mas se eu estou lendo em braile, isso tende a fixar na minha mente as diferenças, porque eu estou lendo e a leitura tátil, assim como a leitura visual, ela vai diretamente ao meu cérebro. É sempre bom lembrar que o braile é insubstituível porque, olhem bem, quando a pessoa que vê liga o computador, ela já inicia lendo. Ao passo que nós, quando ligamos o computador, só começamos a tomar consciência da existência dele quando ele começa a falar. Falar, nesse caso, para nós, ouvir, é muito bom, mas não é o mesmo que ler com a visão ou com o tato. Quer dizer, a forma de acesso ao conhecimento ou a informação, neste caso, é diferente. Então, o braile foi muito bom porque ele me fixou a noção de ortografia, ele me preparou para a vida fora do instituto, onde eu, na faculdade, precisei fazer muitas anotações em braile e porque eu já lia a braile há muito tempo, o que aconteceu? Eu fui capaz de desenvolver uma capacidade de redação resumida, o que na faculdade era super útil, porque não dava para copiar palavra por palavra que o professor falava, você precisava ter uma capacidade de resumo e essa capacidade, graças a Deus, eu tive e tenho certeza, apenas porque eu sempre li muito braile. Tem razão do que eu fiz o curso de revisão braile, que, aliás, na ocasião só era dado quando você atingia a terceira série ginasial, onde você era considerado habilitado para fazer um curso de revisão braile. Sim, afinal de contas você ia corrigir coisas que alguém houvesse escrito em braile. Então, só com o mínimo de capacidade você poderia ter isso. Lembrando sempre que o ginásio do nosso tempo era algo assim bem... Eu ousaria dizer que o ginásio do nosso tempo era mais que o nível médio de hoje, porque naquela época saía-se do ginásio sabendo bastante. Tanto assim que muitos de nós saíram do instituto e foram professores do próprio instituto logo após o ginásio em concurso que houve posteriormente. Você teria tido a capacidade de dominar o inglês sem o braile? Seria apenas um indivíduo treinado em conversação sem o braile? Ou você teria a capacidade de apenas ouvindo dominar o inglês como você... Não. Eu não... Quer dizer, deixa eu dizer exatamente o que eu faço. Eu não apenas falo inglês como você sabe. eu sou capaz de sentar e já tenho feito isso e escreveram um texto em inglês assim. Qualquer texto que você queira que eu escreva eu escrevo em inglês. E aliás, o que me fez muito feliz quando eu fui... quando eu escrevi para amigos nos Estados Unidos houve uma delas que me respondeu dizendo que gostaria de ter o dom de escrever que eu tenho. Eu achei muito interessante porque o dom... Eu, brasileiro, o dom de escrever na língua dela era demais para mim. Mas, graças a Deus, foi assim. Mas eu devo sobrar, não tenho dúvida. E trabalhos que você realizou durante a sua vida ligados ao braido? Sim. Eu fiz projetos depois que eu saí do Instituto após a minha aposentadoria. Eu trabalhei em vários projetos a partir de 2002 até 2006. Todos eles coordenados pelo professor Jônio Bechara, o último dos quais ele interrompeu, ele, por razões pessoais, interrompeu a sua coordenação, cabendo a mim continuá-la. Então, eu fiz revisão e avaliação destes livros transcritos com vistas à educação inclusiva. E ele sabe, todos que trabalharam comigo sabem, que eu sempre fui muito exigente nas minhas revisões e avaliações, de vez que eu entendo que a redação braile para o livro inclusivo, ele hoje, ela hoje tem que ser feita da maneira, tem que se encontrar um meio termo entre o resumo e a clareza, o que não é assim tão fácil. Porque se você põe um texto longo demais, a criança, quando acabar de ler os outros, já desapareceram lá longe do livro. Mas se você põe com pouca clareza, resumo demais, em prejuízo da clareza, aí você também prejudica a criança que não vai conseguir entender o que você quis fazer, quis dizer. Eu posso até dar um exemplo muito curioso, certa vez uma transcritora falando de uma família protestante, quer dizer, evangélica, usou o termo que após haverem eles rezado pelo almoço e eu fiz ver a ela que o termo rezar não era, no momento não cabia, de vez que a família protestante, o evangelho não usa o termo rezar, usa o termo orar. E a gente tem que dar informações corretas, só a informação correta trará o conhecimento preciso. então ela corrigiu o rezar para orar. Isso aí era uma adaptação que ela fez? Sim, ela fez a adaptação. Era uma adaptação. Aparentemente, podem achar que foi até uma exigência exagerada da minha parte, mas não é, é uma questão de transmissão da informação correta. Um católico diria, eu rezei, o evangélico diz, eu orei. Quer dizer, só a mesma coisa, mas eles se expressam de forma diferente. eu fiz, então, quer dizer, esses projetos foram muito bons porque eu tive a possibilidade de desenvolver os meus conhecimentos na nova grafia braile, porque na verdade surgiu uma nova grafia braile e mesmo nós que trabalhávamos com ela tivemos que nos adaptar, porque foram mudanças bastante grandes e elas acabaram de repente confundindo. Eu tinha sempre diante de mim os livros da grafia braile as normas de transcrição do braile, tudo isso cercava a minha mesa no momento que eu estava fazendo as revisões e as avaliações. Isso foi ultra proveitoso. Nós fizemos isso entre 2002 e 2006, é por quanto durou o projeto. Fiz muitas palestras sobre braile, inclusive uma palestra sobre seleção de títulos a serem impressos no sistema braile na fundação Dorina Noel, quando houve um congresso sobre o sistema braile salvo engano no ano de 2000 eu lá estive e fiz essa palestra. Fiz no instituto também palestras sobre a influência do sistema braile, quer dizer, a utilização do sistema braile para os alunos de nível médio e de nível superior na sua vida profissional. Eu me lembro disso também, foi uma coisa que se dá uma conferência da UBC do Conselho para o Bem-Estar dos Cegos, isso, exatamente. Então, eu acho que o braile foi extremamente útil, tentei, inclusive, ensinar braile a outras pessoas, não tive muita sorte porque pessoas bastante idosas, elas tiveram muita dificuldade e até não entendiam muito bem por que estariam tentando aprender uma coisa tão nova e que para elas de tanta dificuldade. Mas o braile foi extremamente útil e eu uso o braile ainda hoje. Mesmo com o computador, muitas vezes eu anoto meus comandos em braile para que eu possa executá-los no computador, já que a memória não responde tão bem quanto respondia antigamente. Você é daqueles que tem ao lado do computador uma reglete, uma punção e papel? Ah, sim. Na minha gaveta, eu tenho uma gaveta ao lado direito do computador, nessa gaveta tem tudo, né? Punção, papel e máquina, claro. Tem tudo. Eu costumo dizer que se o Luiz Braile vivesse hoje, ele teria computador que deveria usar excelentemente bem e o sistema que ele criou. É verdade. eu só gostaria de dizer que eu só não fiz minhas provas em braile na faculdade porque eu ficava sempre pensando nisso. Eu não queria que os outros colegas julgassem que a minha prova uma vez saindo da faculdade transcrita para outro sistema em que alguém ia ler e alguém ia transcrever que essa prova pudesse sofrer qualquer tipo de alteração que me pudesse beneficiar. Então, isso talvez fosse um pouco de vaidade minha, né? minha mãe dizia que eu era muito orgulhoso eu acho que não sei acho que eu sou mas era uma vaidade sadia eu acho que fiz bem então eu que nem máquina de datografia podia comprar porque eu não tinha dinheiro para isso eu usava a máquina emprestada de um grande amigo meu professor Joer Dias Coutinho né? Que graças a Deus ainda vive e me emprestava sua máquina para que eu pudesse fazer as provas na faculdade. professor voltando a sua vida escolar que pessoas que personalidades do instituto colegas professores servidores tiveram alguma importância na sua vida de então e posteriormente mesmo durante a sua seu desempenho na sociedade eu acho que várias pessoas primeiro os nossos inspetores que na época não tinham nome de assistentes de alunos muitas pessoas assim bastante humildes mas que foram pessoas que nos trouxeram noções de disciplina é bem verdade que na ocasião a gente ficava zangado porque a gente queria algumas coisas que para nós eram melhores mas eles sabiam que aquelas coisas não podiam ser feitas então era uma peleja permanente de um lado a gente querendo fazer do outro eles não querendo deixar mas de qualquer sorte valeu a pena hoje eu entendo porque depois eu tive que fazer o mesmo com os meus filhos então eles foram importantíssimos para mim a professora Helena Pedrosa que me alfabetizou se ela não tivesse feito isto eu hoje não pensaria em inglês não pensaria em francês não pensaria em coisa alguma porque não teria desenvolvido a capacidade de leitura então eu tenho muitas saudades dela o professor Antônio dos Santos que na quarta série foi nosso professor e ele foi bom porque ele enxergava então ele via nos lábios até as coisas que a gente falava e sabe adeus que coisas e de repente ele corrigia a gente deu muitas noções sobre vida geral sobre vida sexual e isso foi muito importante para nós eu fico muito feliz em que ele ainda esteja entre nós o professor Edson Lemos que foi meu professor na quinta série e o professor Hernani Vidon também na quinta série e depois no ginásio porque foram exemplos de pessoas cegas que nós vimos como pessoas que haviam obtido um progresso mas foi muito importante ter professores cegos porque a gente foi capaz de ver que se eles haviam chegado a aquele ponto nós também poderíamos chegar então foram dois exemplos muito importantes para mim o professor Hélio Amaral me inspirou muito com o aprendizado do francês porque ele era bastante rígido e quando a gente merecia 10 ele dava 9,5 mas ele era fantástico então o francês que ele falava que ele tentava ensinar com aquela dedicação apesar da sua doença era fantástico então ele marcou muito a minha vida o professor Samuel Duó porque transmitiu as noções de latim eu gostava muito de latim e ainda gosto e ele até me deu um novo testamento latim que eu usei durante bastante tempo porque eu era evangélico então ele me deu esse novo testamento e eu sempre aprendi muito transcrevendo textos do latim para o braille olha só eu usei o braille para aprender latim e gostaria de registrar uma coisa depois que acabar de falar dos professores o professor José Espíndola Veiga que até quis me mandar pensou em me mandar para a Europa por isso que eu devia ir para a Europa estudar porque ele tinha muito entusiasmo com as pessoas que gostavam de estudar ele gostava muito assim eu não vou dizer das pessoas inteligentes que eu estaria falando sobre mim mas ele tinha muito entusiasmo pelas pessoas que gostavam de estudar mas para que vocês tenham noção do quanto o braille me foi importante vejam como eu consegui aprender inglês eu tinha em braille eu tinha em tinta um evangelho em inglês o evangelho de São João que me havia sido ofertado por um pastor americano protestante o doutor Howard Irvin Lemons e ele me deu esse livro e eu tinha em braille um evangelho também de São João e o que que aconteceu é para eu aprender o inglês eu tinha que ter em braille aquelas coisas mas eu não tinha a minha mãe se propôs a ditar para mim letra por letra em braille as partes que eu gostaria de ter então o que que eu fazia eu lia um pouco em português e buscava saber como é que se dirá isso aqui em inglês aí pegava marcava com ela ela procurava o livro em inglês e só a procura do livro já era uma dificuldade coitada porque ela não sabia inglês e eu não tinha como localizá-la assim muito bem mas a gente sempre encontrou aí ela ditava para mim letra por letra em braille eu copiava tudo aquilo depois eu comparava aquela parte braille do inglês com a parte braille do português que eu já tinha e por um processo de comparação e eliminação de palavras eu ia aprendendo as coisas novas de que eu precisava sem o braille isso teria sido impossível pois é então graças a Deus são essas as pessoas importantes no que tanja professores na vida profissional eu gostaria de destacar três pessoas muito importantes para mim porque eu saí do instituto e quando eu voltei eu voltei assim acostumado a trabalhar com pessoas que enxergavam quer dizer eu não tinha da educação especial assim digamos tão grandes conhecimentos então a própria legislação de educação especial era uma coisa que eu desconhecia um pouco embora conhecesse outras leis mas eu fui introduzido na legislação de educação especial pelo professor João de Bechara que na ocasião me deu as primeiras portarias até em braille para que eu pudesse consultar ainda me lembro disso e tomei conhecimento dessas leis então foi uma pessoa muito importante para mim como foi importante o professor Olemar Silva Costa que me orientou em determinadas coisas razão porque depois eu pude ocupar a coordenação do ginásio enquanto ele subia para a direção do departamento pedagógico e o professor Edson Lemos foi muito importante para mim porque ele foi uma pessoa que em quem eu me mirei pela pela dedicação dele aos estudos ele sempre se aprimorou ele sempre lutou para se aprimorar e eu cheguei a trabalhar com ele inclusive enquanto representante eu acho que foi na UBC eu estive trabalhando com ele e trabalhei com ele também em mais umas duas comissões se não me faz memória eu gostava muito achava que ele era uma pessoa muito inteligente então para mim foi uma pessoa que marcou bastante sem contar o professor Malcher que foi o nosso professor de matemática e por ter uma visão geral da vida ele sempre nos transmitiu boas noções mas com ele eu não cheguei a trabalhar eu cheguei a trabalhar com o professor Joni com o professor Olemar e com o professor Edson você conclui o ginásio em que ano? 1961 continua internado no instituto ou sai do instituto? não foi assim quando eu acabei o ginásio eu fui tentar o segundo grau naquela época havia o instituto tinha a condição de bolsista você podia ficar no instituto e ir estudando fora eu fui para o segundo grau me deram uma matrícula no colégio Melo e Souza era um colégio fui eu o primeiro aluno que estudei lá que eu saiba que até então se estudava no Infante do Henrique o Malé colégio Malé Soares bom eu fui para o Melo e Souza era um colégio onde eu era muito bem tratado pelos colegas e tudo mas a minha pobreza associada à minha timidez fez com que eu só pudesse estudar um semestre porque lá as pessoas tinham um nível social muito elevado e eu não tinha dinheiro nem para merendar o que que acontecia na hora da merenda eles ficavam assim Paulo você não merenda você não tem fome e eu disse não eu já acostumei já não tenho fome é porque eu tinha receio eu sabia que se eu dissesse que não tinha dinheiro a merenda jamais ia faltar mas o que faltava era coragem para dizer isso então eu estudei um semestre só depois disso eu fiz cursos eu fiz pequenos cursos de psicologia porque houve vários cursos dados no MEC naquela ocasião para a professora Fernanda eu acho que era Maria Fernanda ela era uma psicóloga depois disso eu a reencontrei já com 80 e muitos anos no colégio Pedro II onde eu fui fazer uma palestra mas eu frequentei vários desses cursos cursos pequenos de pouca duração psicologia jardim de infância pedagogia então eu frequentei vários desses cursos fiz o inicial também na cultura francesa mas depois do ginásio a gente ficou muito perdido porque a gente precisava ganhar dinheiro e não sabia como fazer aí você deixou isso tudo sim porque aí em 61 mesmo não em 60 e isso não faz em 62 né em 62 porque eu fui eu e um colega meu começamos a procurar emprego a gente não sabia sequer o que poderia fazer a gente sabia que precisava ganhar dinheiro e eu cheguei a ser nomeado para o arsenal de marinha e o dia da minha aposta foi marcado para 31 de março de 64 1964 exatamente o dia da revolução valendo a pena dizer que nunca mais eu tomei posto né porque dali por diante a administração mudou e isso não foi possível não é aí eu me tornei não sei se se é oportunidade de entrar nesse bloco agora eu me tornei vendedor ambulante trabalhei fora do instituto esses 20 anos é grande parte dele como vendedor ambulante de no caso de 61 62 vamos dizer isso até sim 82 foi quando eu voltei para o instituto né então suas atividades eram de vendas sim elas inicia basicamente de vendas sim eu iniciei a trabalhar com vendedor ambulante o que foi uma violência contra a minha timidez né e havia um conflito muito grande porque como eu disse o ginásio da época nos preparou com muito conhecimento e a sua formação também pois é a minha formação não cabia bem na venda ambulante ou ela não cabia bem na minha formação mas todos que comigo lidaram sabem eu apesar de vamos dizer assim não gostar de vender porque realmente não era a minha intenção mas eu fazia bem com toda honestidade com toda dedicação esse serviço que eu fiz por muito tempo porque eu precisava vendi miudezas vendi bilhetes de loteria vendi inclusive rádios para alguns colegas meus né eu fui sobrevivendo graças a Deus casei a primeira vez em sessenta e sete né ainda com vendas ambulantes enquanto eu vendia eu fui estudando eu nunca parei de estudar então eu voltei em mil novecentos e sessenta e oito a fazer o segundo grau supletivo em um semestre eu fiz eu perguntei se podia fazer todas as provas de uma vez mas não podia tinha que deixar uma então eu fiz todas que podiam ser feitas eu acho que eram cinco e deixei a última para uns meses depois terminei o segundo grau então via supletivo em provas feitas no colégio infante do Henrique que era um colégio estadual depois em mil novecentos e setenta eu fiz vestibular para a faculdade gama filho e só consegui concluir em setenta e quatro porque em setenta e três eu tive uma crise renal que também me afastou da faculdade como vocês veem eu perdi três anos de estudo mas estamos aqui e em setenta e três eu perdi por isso mas graças a Deus mesmo sem poder frequentar cursinhos e tal o que eu pude estudar lendo braile sim porque na época eu não tinha nem acesso assim a leidoras mas o que eu pude estudar lendo braile os muitos livros que na época havia em braile me fizeram com que eu pudesse graças aos conhecimentos que eu fui adquirindo entrar na faculdade e tirar o terceiro lugar no vestibular das provas do vestibular qual era a faculdade? gama filho gama filho e qual era o curso? o curso era naquela época chamava faculdade de filosofia curso de português e inglês e o inglês você não estudou também outro? sim eu fiz um curso no Ibeu a essa época ou foi anterior? não, antes eu estava no instituto ainda quando o professor Veiga me arranjou falou e ventilou a possibilidade me arranjou e eu fui estudar lá no Ibeu eles me submeteram a uma prova eu fiz a prova e o curso era de quatro anos eu entrei no último semestre do último ano então eu fiz um semestre e tirei o curso correspondente aos quatro anos básicos do curso de inglês então você praticamente não precisava do curso é verdade precisava do certificado é verdade mas é a vida engraçada a credencial acaba por inibir o conhecimento hoje você tem que ter credenciais para exercer os seus conhecimentos então eu tive que ir à faculdade para obter um diploma que senão não conseguiria digamos ser professor e com esse conhecimento esse domínio da língua inglesa o que resultou em termos práticos em termos rentáveis para a sua vida é através do inglês e do português eu gostaria de deixar isso registrado eu aprendi muito mais aquilo que as pessoas hoje quando conversam comigo atribuem como grande cultura foi fruto do que eu tive que fazer para sobreviver porque enquanto eu ensinava inglês e português eu acabei por decorrência das muitas pessoas que estudavam comigo tendo que aprender com elas estudar para aprender e aprender para ensinar vamos dizer assim eu tive que estudar direito e outras coisas mais então eu acabei por ensinar português e compondo textos corrigindo textos de direito textos de sociologia textos de história o que me valeu graças a Deus um grande aprendizado isso foi muito bom para mim e selecionando as pessoas videntes sim as pessoas videntes porque eu só trabalhei com pessoas videntes até então eu só voltei a trabalhar com das suas cegas quando eu vim para o instituto em 82 e o que me deixa muito feliz é que graças a Deus nunca me faltaram alunos uns sempre indicavam os outros agora inclusive alguns dos meus ex-alunos enquanto eu morei em Friburgo durante os 11 anos houve duas pessoas que foram a Friburgo gastaram gastaram os seus dinheiros de passagem me pagaram as aulas me pagaram o trabalho que eu corrigi para elas porque nos últimos tempos eu tenho corrigido monografias teses e dissertações então elas me pagaram as minhas orientações eram pessoas videntes o que prova que elas tinham grande confiança no meu trabalho afinal de contas não sou eu o único que faz isso mas se elas foram a Friburgo com tantos gastos e ainda me pagaram é porque valeu a pena penso eu ter ido lá eu graças a Deus sempre tive alunos então na minha casa quando eu morava em Realengo havia pessoas que saiam ex-alunos alunos meus que saiam do Leblon da Barra de carro para irem até Realengo isso era longe era muito longe porque não havia as linhas vermelhas não havia os túneis todos que há então as pessoas gastavam hora e meia para chegar na minha casa gastavam a sua gasolina e ainda me pagavam as aulas que eu lhes dava então isso para mim foi uma grande consagração você então retorna ao instituto em 82 em 82 contratado ou concursado já não em 82 houve contratações temporárias e eu fui uma dessas pessoas contratadas curiosamente em 78 eu fiz um concurso que também houve para o instituto mas como houve uma greve de ônibus eu estava em Friburgo eu não pude vir o Senesp que então dirigia os destinos do instituto garantiu que eu faria minha prova depois mas quando chegou no dia da prova não me permitiu fazer então eu poderia claro teoricamente ter impetado um mandado de segurança mas eu não tinha sequer condições econômicas para fazer isso na época mas não não me volto contra ninguém eu jamais guardo mágoa de pessoa alguma eu acho que todas as coisas vão acontecer no momento que tiverem que acontecer e o meu o meu dia chegou o fato de os outros terem conseguido o que até então eu não havia conseguido não explicava o que eu não tinha quer dizer o que você tem não explica o que eu não tenho o que você tem é seu o que eu não tenho não é meu mas o que eu tiver um dia será meu e já não será seu então o meu dia de emprego chegou e esse foi março de 1982 quando eu fui contratado como professor temporário com alguns outros e em 1985 eu acho que foi no final de 84 houve um concurso ao qual eu me submeti e passei em 85 nós começamos a trabalhar já como professor concursar aí você já trabalhava como professor de inglês ou em outro nível sim trabalhei como professor eu comecei deixa eu ver se eu me lembro porque não eu não comecei como professor de inglês eu comecei dando aulas no curso primário na parte da tarde eu fiz a parte de estudo dirigido lembro-me até que o dirigente da sessão de ensino da época o professor Joni que me indicou esse tipo de atividade que foi trabalhar com alunos na parte da tarde foi bom para mim eu gostei achei interessante eram pessoas bem agradáveis bem educadas e assim muito dependentes mas é uma dependência que atribuía a você uma certa importância como ser humano quer dizer eu fiquei feliz aquilo ali eu sempre gostei de ensinar e depois do concurso então você já ingressa como professor de inglês sim aí sim aí eu fui chamado depois para dar aulas de inglês também no ginásio e cessou então atividade externa de docente ou você continuou não sempre que eu pude sempre que havia eu fui sempre muito procurado graças a Deus eu me lembro que em 1988 estando eu já na direção da chefia da divisão de ensino do instituto eu fui procurado por um ex-aluno que estava com um problema jurídico e me pediu se eu poderia escrever para ele um texto que o advogado dele diz que ele deveria fazer brincadeira isso o advogado não queria fazer diz que ele o consulente deveria fazer o cliente deveria fazer então ele perguntou se eu poderia fazer e eu fiz para ele um texto em que mostrava a incoerência do que se exigia dele porque na verdade no edital não havia limite de idade mas não queriam que eles tomassem posse por causa da idade se o edital e a constituição diziam que a idade não era requisito fundamental para a posse de pessoa em cargo algum então ele não poderia ter sido preterito ele teria que tomar posse escrevi para ele absolutamente sem querer dizer que foi por minha causa que ele tomou posse mas o fato que é que graças a Deus ele acabou e os colegas dele se impostando no cargo então eu fiz trabalhos mesmo depois de estar no instituto aí eu dei aula não sei se é oportuno agora até um certo ponto depois eu fui convidado para ser coordenador do curso do ginásio mas continuei também dando algumas aulas depois eu fui para a chefia do serviço de ensino em 1988 e lá fiquei até 1991 foi uma experiência muito boa porque eu convivi com ex-alunos como eu ex-colegas como eu e que foram professores antes de mim e foi uma experiência interessante que era muito difícil dirigir pessoas que na verdade foram professores antes de mim lembra-me bem de que o professor Antônio dos Santos de quem eu já falei e eu o chamava de seu Antônio e ele dizia não Paulo mas que é isso seu Antônio você agora meu colega meu chefe mas isso era muito difícil para mim mas graças a Deus eu creio que eu me saí bem porque nunca tive qualquer tipo de problemas com os colegas e bem entendido jamais transigi em coisa alguma do ponto de vista administrativo e nem propiciei facilidades digamos desonestas a pessoa alguma graças a Deus você então exerce a função de coordenador depois é de chefe de ensino até 1991 isso e mais adiante você exerce uma função de hierarquia maior isso em 1993 eu fui convidado pelo professor Joni e relutei em aceitar mas ele graças a Deus insistiu para exercer a função de diretor do departamento técnico educativo que depois passou um ano depois a técnico especializado e nós trabalhamos juntos e eu fui diretor desse departamento até 1995 foi o período em que nós dirigimos não sei se é oportuno falar agora da viagem que foi em 93 sim nesse período você teve um convite e viajou exterior como foi o convite de quem foi e como foi a sua atuação é o doutor Euclide Harry que era tesoureiro da União Mundial dos Cegos e era presidente do Canadian National Institute for the Blind era uma instituição evidentemente canadense ele esteve no Brasil e eu fui o seu intérprete até onde se pode seu Cicerone andei com ele pelo instituto e até fui intérprete dele no gabinete do professor Joni que nem se lembrava mais mas foi lá eu fui intérprete dele e aí ele pareceu ter gostado muito das minhas ideias e me convidou meses depois através de uma carta para visitar o Canadá e os Estados Unidos a fim de obter de fazer um serviço de observação junto ao ao Instituto Nacional Canadense a umas escolas especializadas não especiais que havia por lá que eram escolas ditas hoje inclusivas e também a Perkins School for the Blind que era nos Estados Unidos e uma escola que também havia nos Estados Unidos então eu fui em 93 a viagem a viagem se deu nos meses de setembro e outubro não fiquei tanto tempo assim mas deu para observar o que havia lá digamos assim comparativamente ao que havia aqui foi uma viagem muito proveitosa eu creio eu creio eu creio o Harry inclusive o ano passado recebeu a medalha a Luiz Braide ah sim é uma medalha internacional foi o único homenageado o homenageado do ano é ele é uma pessoa muito capaz né e muito dedicada ao seu ao seu serviço foi presidente da União Mundial de Céu de 96 a 2000 é verdade quando eu fui ele ainda era tesoureiro e tem trabalhos assim escritos é muito interessantes um profundo conhecimento ele tem um compromisso com o sistema Braille profundo é foi ele que me deu o primeiro livro de computação em Braille né um livro em três volumes é Windows for the Blind se não faz memória que era um livro para você aprender o sistema Windows né foi ele que me deu agora eu acho que foi muito bom muito boa essa viagem porque ao chegar lá eu vi como é que eles trabalhavam eles não havia muitas pessoas no Canadá já não havia muitas pessoas naquele naquele colégio dito especializado né eles reservavam as escolas especializadas para pessoas de uma deficiência de múltipla deficiência né ficou em condições bem bem severas aí eles tinham classes especiais dentro da do CNB mas o CNB ele não trabalha só com isso ele trabalha com a produção de de materiais não é para bibliotecas para distribuir assim dentro do do próprio Canadá livros falados livros escritos então eles trabalham com muita coisa né e eles são um grupo porque o voluntariado já era e ainda é nos Estados Unidos e no Canadá algo muito comum com um compromisso profissional quem faz voluntariado faz um voluntariado profissional então foi muito importante ver esse tipo de coisa né essa sua afirmativa é muito importante porque você verifica que aqui no Brasil não existe esse tipo de postura não existe essa política e nos Estados Unidos a biblioteca do congresso foi construída quer dizer o setor braile em cima de trabalhos voluntários sim assim milhares de transcritores em todo o país trabalhando na biblioteca do congresso um livro falado gravado no congresso gravado por pessoas voluntárias é um livro gravado muitas vezes por atores atrizes pessoas assim de alta qualidade qualificação profissional então é uma coisa na qual você não consegue pôr defeito é muito bem feito né você me permite você que está depondo mas nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a dona Marion uma americana que lia para algumas pessoas e transcrevia a Braile uma ocasião eu pedi a ela para transcrever um texto e ela tinha esquecido de botar qualquer coisa na hora de me entregar ela pegou o papel de novo botou na máquina ela escreveu com uma velocidade que eu nunca vi ninguém escrever nem eu próprio consegui escrever com aquela velocidade escreveu corrigiu e me entregou então quer dizer eles tem um compromisso profissional com tudo que eles fazem e nós nosso voluntariado quando existe é um voluntariado assim quase do de dádiva à mendicância quer dizer alguma coisa que não tem qualidade infelizmente agora o professor Jani falou em Braile então deixa eu voltar a dizer o seguinte os Estados Unidos produziam tanto Braile que eu cheguei a receber antes dos anos 2000 até 30 revistas Braile por mês em inglês hoje é claro hoje o Braile está muito reduzido em todas as partes digamos assim que as igrejas as igrejas evangélicas católicas e algumas outras religiões produzem literaturas específicas mas o Braile hoje está quase que todo ele limitado a bibliotecas eles mandam aquilo para bibliotecas ou então eles vendem porque também existem revistas que são vendidas nos Estados Unidos o Dialog por exemplo é uma revista que é vendida lá nos Estados Unidos o Braile Monitor que existia em Braile até onde eu saiba agora só está havendo em fita quer dizer porque o Braile passou a ficar muito caro a produção a produção em livro falado ficou para eles mais barato então houve uma tendência esse é que é o grande problema eu creio que embora o professor não me haja perguntado mas eu gostaria de dizer o que há porque essa questão de que não há praticamente mais escola digamos especial no Canadá e nos Estados Unidos mas é bom lembrar que eles têm recursos dos quais nós não dispomos e até o fato de mover um aluno cego para uma escola comum lá é algo bem menos difícil do que aqui de ver se nos Estados Unidos inclusive praticamente todo mundo tem carro as cidades são distantes o carro não é aquela coisa monstruosa então todo mundo lá praticamente tem carro as cidades são distantes umas das outras então os indivíduos não tem condução daqui como tem daqui para o centro da cidade não tem o sujeito tem que ir vai de carro de metrô então a educação inclusiva lá mesmo assim ela está sendo ainda muito discutida pelo conselho americano de cegos o American Council of the Blind eles discutem muito a questão da escola residencial como forma de socializar as pessoas através do conhecimento mútuo de outras pessoas também com a mesma deficiência como eu disse no princípio eu vim para o instituto e descobri que havia outras pessoas cegas professor Paulo felicíssimo depois de exercer sua função magistério do instituto funções administrativas e resolve se aposentar como foi o processo de decisório e a efetivação de sua aposentadoria em 1995 como eu disse foi quando eu saí da diretoria do departamento técnico especializado agora eu fiquei como diretor substituto na próxima administração e comecei a prestar consultoria técnica no departamento a pessoas que chegavam para obter informações conhecimentos para a confecção de dissertações teses e monografias em 97 eu decidi me aposentar em outubro porque minha esposa não estava muito bem de saúde isso aí estava gerando alguns problemas e eu tinha tempo de aposentadoria então eu resolvi me aposentar porque eu pagava a previdência social enquanto tinha sido autônomo então eu tinha tempo de me aposentar e me aposentei mas eu não parei de trabalhar mesmo no próprio instituto porque embora não exercesse mais função eu prestei serviço voluntário ao instituto durante pelo menos mais um ano e meio eu vinha fazia traduções fazia auxiliado por uma outra pessoa a Vic Adler que na ocasião era funcionária contratada do instituto nós fazíamos serviço voluntário quer dizer eu fazia voluntário ela era contratada depois eu fui para Friburgo no ano de 2000 e passei 12 anos lá e agora retorno ao Rio quer dizer fui em 80 fui em 98 e agora retorno ao Rio onde tentando ficar na sua no seu exercício no departamento técnico especializado foi criada a revista Benjamin Constant em 1995 qual o nível de sua participação na revista Benjamin Constant eu fui o presidente do primeiro conselho editorial e fui quem escreveu o primeiro artigo da revista sobre o título Benjamin Constant uma história centenária era muito bom a gente gostar gostava de trabalhar naquilo porque tinha que examinar artigos de nível técnico científico e eu sempre fui muito atento a esses exames o que que a linguagem dizia e o que que ela não deveria dizer porque nós estávamos diante de uma revista técnico-científica muitas vezes as pessoas julgavam que dizendo uma coisa estariam dizendo a coisa certa então a respeito de pessoa cega sempre se disse muita coisa errada e essa coisa errada uma vez transformada em artigo seria um artigo técnico-científico então a gente sempre esteve muito atento a isso e você colabora até hoje com a revista Benjamin Constant sim hoje eu faço todos os abstracts da revista Benjamin Constant traduzindo transpondo para o inglês os resumos que eles me apresentam em português e indo um pouco além eu sempre corrijo também a parte de português dos resumos Paulo Felicíssimo a década de 1990 foi digamos o início de uma nova era para os cegos usuários de informática com a criação pela UFRJ Núcleos de Computação Eletrônica professor Antônio Borges criação do Dosvox como você se engajou no aprendizado Dosvox e como isso interferiu na sua atividade profissional de lazer de estudos eu me arrependo de ter sido bastante resistente ao início do uso do Dosvox eu me lembro até de que o professor Jonir me alertava para este fato que seria bom que eu deveria mas eu fui realmente muito resistente isso por certo se deve ao grande amor que eu sempre tive ao Braille mas forçoso a reconhecer o seguinte o Braille ele é excelente agora em termos de espaço porque hoje o que eu percebo é isto eu tenho em casa uma bíblia em inglês em Braille abreviado essa bíblia ocupa 18 volumes uma prateleira e meia de uma estante ora eu tenho no computador umas 20 versões da bíblia quer dizer em inglês francês latim etc e não me ocupa o espaço nenhum a não ser o espaço do disco então por certo foi excelente ter conhecido o Dosvox eu tive pouquíssima orientação na verdade o instituto teve a Beth Canejo que apresentou algumas orientações e eu frequentei as orientações mas ainda aí eu não tinha comprado computador e nem comprei logo só acho que no ano de 2000 eu comprei computador eu aprendi o resto sozinho e valeu a pena porque realmente hoje eu trabalho pelo computador eu peço vários serviços voluntários pelo computador eu fico assim nas listas de discussão mas eu dificilmente entro para discutir alguma coisa eu prefiro estar à margem sempre atento a pessoas que precisem de alguma coisa e quando eu descubro alguém que precisa de alguma coisa eu vou direto a ela e proponho o que eu posso fazer se ela gostaria de que eu fizesse e aí é um prazer para mim eu acho que viver para o semelhante é sem dúvida alguma uma das coisas mais importantes o dinheiro é essencial mas não é quer dizer é imprescindível mas não é tudo é isso não orientando você aprende assim claro eu aprendi sempre como eu disse a vocês eu aprendi várias coisas aprendi entrei em várias digamos disciplinas aprofundei minha filosofia graças ao fato de ter de ensinar a pessoas que faziam estudos diversos foi assim que eu aprendi você quando vai elecionar acha que tem que saber muito mais do que o que vai ensinar acho eu acho muito mais e bota muito mais nisso eu acho que o professor dentro do possível tudo bem ele não é gênio mas eu acho que não basta a não ser que você esteja ensinando ao seu filho em casa um exercício mas eu acho que ensinar como compromisso profissional é muito sério e não basta que você tenha lido um livrinho de curso primário de geografia para ir dar uma aula de geografia isso é outra coisa eu acho que o professor não tem a obrigação de saber tudo mas tem o dever de saber o máximo que puder e se possível deixar o mim de dúvidas aos seus alunos quanto menor a margem de dúvida mais segurança você passa aos seus alunos certa vez eu estava dando aula aqui no instituto e um dos meus alunos me viu lendo um livro na mesa eu disse seu Paulo mas o senhor já sabe tudo o senhor lê tanto pra que eu disse a ele não, eu leio rapaz só que você continue acreditando que eu sei tudo senão você não vai acreditar mais não vai acreditar mais pois é se eu não ler e você lê livros assim através do computador costuma ler sim, eu leio eu gosto muito de ler os meus interesses específicos são linguagem e filosofia eu gosto muito de filosofia porque eu aprendi a pensar tudo eu aprendi a contestar mas contestar no bom sentido sem achar que eu sempre tenha razão vou dar um exemplo do que eu chamo de contestar então quando eu leio a bíblia por exemplo e ouço Jesus dizer assim ninguém tem maior amor a seus semelhantes do que aquele que dá a vida por ele aí eu me pergunto sempre assim o que é amar mais qual é a melhor forma de dar a vida pelo semelhante é morrer por ele ou viver pra ele então eu faço sempre essas sempre fiz esse tipo de contestação não pra achar que eu sei mais mas porque eu realmente faço eu gosto de pensar essas coisas pensando assim que a morte é um exercício único é uma coisa única e que viver para é uma coisa bem mais longa pode ser bem mais permanente então eu questiono essas coisas por isso eu gosto muito de filosofia você acha que falta o estudo da lógica como havia no clássico científico anteriormente para ajudá-lo de vida a pensar acho claro pois inclusive você hoje pede uma redação você propõe um tema e a pessoa não sabe eu tenho corrigido artigos que vão que são artigos ditos propostos para artigos científicos vou dar um exemplo outro dia alguém escreveu para prevenção e reabilitação da deficiência muito bem só que você previne a deficiência mas você não reabilita a deficiência você reabilita o deficiente então isso é falta de lógica a pessoa pegou e achou que o termo reabilitar podia ser aplicado ao mesmo substantivo abstrato quer dizer prevenção e reabilitação da deficiência a deficiência não pode ser reabilitada o deficiente sim a deficiência pode ser prevenida então isso é falta de lógica e isso é que está faltando havia duas coisas que na lógica se ensinava e é muito importante as pessoas saberem e se nota que hoje não sabem muitos estudantes é definir bem e classificar isso nota-se muita dificuldade nas pessoas em classificar as coisas por categorias é verdade mistura-se muito um conceito com o outro uma ideia com outra a primeira coisa que eu sempre ensinei meus alunos quando ia dar aula já que nós vamos discutir o assunto tal vamos definir primeiro o que nós entendemos por tal coisa o que nós entendemos por esse termo quer dizer definir é limitar algo com suas propriedades essenciais se você não sabe quais são as propriedades essenciais de um termo você obviamente não conseguiu definir e como é que você vai discutir em torno de uma coisa que ainda não foi definida para você quer dizer ainda não foi estabelecida o que é isso se eu não sei dizer o que é como é que eu vou discutir em torno do que eu não sei o que é é o que está faltando muitas vezes o indivíduo coloca vai fazer um projeto aí coloca os objetivos do projeto é dizer o que é o projeto é verdade e outras coisas parecidas é verdade isso aí é falta de estudo de lógica da lógica era muito rigoroso isso quer dizer a ordenação do pensamento da expressão que se perdeu inclusive se conjeta de voltar o estudo da filosofia da lógica no segundo grau mas ainda não voltou isso escreve-se cada vez menos na verdade no ginásio nós já escrevimos temas propostos pela professora de português chegava na sala de aula ditava o tema e dava 50 minutos uma hora para fazer aquilo então escreve-se cada vez menos portanto desenvolve-se se você não lê você tem dificuldade de escrever se você não escreve você não desenvolve as suas ideias depois de certo tempo nem ideias você tem e aí o braile é muito importante quando você está reeditindo alguma coisa porque pelo menos acho que fica muito mais fácil você verificar palavras repetidas é verdade ouvindo muitas vezes a pessoa sem sentir claro já no braile você pode comparar digamos linhas anteriores com o momento o local que você está lendo enfim o braile lhe dá essa visão global do texto que a a leitura a áudio leitura é apenas pontual é é verdade você não tem aquela visão ampla do texto professor Paulo Paulo Felicíssimo aí não o professor Paulo Felicíssimo é vamos dizer nos últimos 50 anos se nota alguma evolução na situação das pessoas cegas o exercício do voto o emprego o acesso aos concursos é o acesso a ensino superior pós-graduação como você o que se fala de acessibilidade de inclusão social é e tecnologia o que que passa na sua mente nos dizer nesse terreno muito amplo que eu estou propondo é no que tange a vamos ver nós temos vários tipos de acesso eu diria que nós temos além do acesso ao voto que às vezes seria a realização eleitoral nós temos um acesso à educação um acesso profissional um acesso ao trabalho eu comecei a votar já em braile na minha ocasião digamos eu se eu nasci em 43 então em 61 eu já votei e votei certamente em braile naquela ocasião você eu não sei se você com você aconteceu isso mas eu votei em braile aconteceu pois é mas eu sei que anteriormente o indivíduo cego houve época em que ele não votou e houve época em que ele precisava votar creio que assinando com impressão digital uma coisa assim mas o fato é que eu comecei a votar em braile de quando eu eu me lembro quer dizer a lei eleitoral ela está atualizada e ela a Tondeu Sábio não faz menção a esse tempo antigo quer dizer mas eu comecei a votar em braile hoje com a votação eletrônica que antigamente você se lembra só se votava praticamente no instituto aqui no Rio de Janeiro no Benjamin Constant depois eu andei vendo que se votava também em outras instituições de cegos na liga de cegos havia centros onde os cegos não iam votar mas a grande massa votava aqui no instituto era um verdadeiro local de encontro todos os anos em que havia eleição para que as pessoas pudessem votar então de lá para cá o cego tem votado regularmente e hoje com voto eletrônico ele vota em qualquer lugar não tem a vida de problema a meu ver o que merece um grande estudo para nós é o acesso à educação e o acesso ao trabalho porque aí Paulo um momento se ele não podia votar também não podia ser votado sim aí a coisa está muito aí então ele não tinha direito a ser votado ele não podia ser candidato a nada ele não votava é porque veja bem nós vivemos numa época em que nós vivíamos numa época em que o indivíduo cego na verdade não tinha direito a coisa alguma na verdade a primeira lei verdadeiramente que começou a falar no aproveitamento do indivíduo cego como educando foi a lei de 4.024 de 1961 quer dizer antes disso a nossa educação era muito o nosso trabalho a nossa educação tudo enfim você se lembra que em 61 o trabalho do indivíduo cego estava limitado ao Benjamin Constant a clínica Oscar Clark que é uma clínica municipal ao Arsenal de Marinha onde havia alguns serventes ao Lloyd também Lloyd Brasileiro onde havia pessoas que também trabalhavam na parte de encordoamento e aos Correios onde havia pessoas que separavam cartas afora isso o indivíduo cego não trabalhava mais em lugar nenhum havia havia uma abertura um decreto do Getúlio Vargas de 40 da década de 40 que sugeria ao DASP Departamento de Administrativo de Serviço Público de desenvolver estudos para aproveitamento de deficientes foi em 43 e aí foram aproveitar nos institutos presidência e dos Correios enfim foi a partir daí que houve essa abertura agora fora isso realmente não havia não havia acesso do cego a outros empregos inclusive a questão do desconto previdenciário o cego também não descontava quer dizer ele não podia ser beneficiado com aposentadoria foi uma luta também da década de 40 para o indivíduo ter direito aos institutos a lei 1711 de 1952 já previa até uma aposentadoria por invalidez a pessoa cega porque uma vez cego você era aposentado mas não previa a entrada da pessoa cega no serviço público e se era aposentado por ser cego não podia entrar não pois é quer dizer o fato de a cegueira ser introduzida como moléstia porque na verdade era assim ela impedia que você entrasse curiosamente a lei 8.112 de 1990 que também coloca a cegueira no meio das moléstias admite o ingresso do indivíduo deficiente no serviço público no serviço visual o artigo 5º ele prevê no parágrafo 1º que as pessoas possam fazer concursos e há uma reserva de vagas de até 20% para as pessoas que estão concorrentes ao serviço público que sejam portadores de deficiência mas quer dizer nesses últimos 50 anos as coisas foram mais ou menos assim em 61 você teve a primeira referência à educação do indivíduo deficiente dizendo sempre que será equiparada à educação do sistema comum naquilo não naquilo que for possível haveria sempre a ideia de que muita coisa não era possível então ficava no que fosse possível 10 anos 10 anos depois o artigo 9º da lei 71 da lei 5.692 de 71 já abria um pouco mais né e apresentava e apresentava uma assistência possível a pessoas com deficiências físicas ou mentais e os superdotados também agora a grande abertura veio no ano de 1996 né com a lei 9.394 9.394 que teve um capítulo consagrado a educação especial capítulo 5 com os artigos de 58 a 60 onde se dá prioridade a digamos a educação do indivíduo deficiente no sistema regular de ensino é aí que começa verdadeiramente a ideia da inclusão pelo menos enquanto é a constituição também de 88 no artigo 208 também né ela derivou daí né é a década na verdade de 80 pra cá foi a década em que se começou a falar de inclusão e no Brasil depois da construção de 88 né mas a questão de inclusão vamos dizer assim é encarada sobre o ponto de vista educacional educativo educacional educativo mas a inclusão em sentido mais amplo a inclusão social do deficiente né não é não quer me dizer apenas a parte educacional vamos a inclusão quer dizer que a gente chama de integração também a inclusão no ambiente social né nos lugares públicos né isso evoluiu é a mesma coisa ou está modificando eu acho que melhorou porque veja bem é eu trabalhei esqueci de dizer isso eu trabalhei prestei serviços a Light de 1977 a 1981 como professor de inglês é eu era bem recebido eu era bem digamos assim integrado com o grupo eram engenheiros e técnicos aqueles as quais eu ministrava a aula mas eu acho que dá aceitação porque acho que nós passamos várias fases na integração da pessoa deficiente né desde a fase em que o deficiente era rejeitado até o momento em que ele passa a ser aceito necessário e em alguns casos quem sabe indispensável eu acho que o ser indispensável é fantástico mas o ser no mínimo necessário já é bom para uma integração social né quer dizer você não pode se integrar onde você não esteja preparado para porque também tem isso digamos assim um indivíduo enriquece de um momento para outro ele morava num local muito pobre e tem pouca cultura quais são as condições que ele tem de se integrar rapidamente no grupo social correspondente a aqueles que possuem o grau de sua economia são mínimas dificilmente ele vai conseguir isso pelo menos rápido porque ele tem muito dinheiro ele pode comprar um apartamento que quiser mas ele não tem diálogo para fazer ter uma boa conversa com o empresário com pessoas que lidam com grandes problemas econômicos ele só tem dinheiro e isso não é suficiente para integrar uma pessoa então eu pude ver eu acho que o quanto nós sabemos é muito importante para nos integrar porque querendo nós ou não o quanto nós sabemos causa uma certa influência um certo impacto nas pessoas e daí advém também um certo respeito eu conto uma experiência bastante que teria sido bastante desagradável se não tivesse terminado bem e quando eu fui para a Light a Light é um lugar muito difícil de se andar porque lá existem transformadores imensos caminhões que entram e saem guindastes então alguém o chefe me disse professor eu só queria que o senhor aceitasse uma coisa que alguém conduzisse o senhor da portaria para a sua sala porque é muito perigoso o senhor é a única pessoa que não enxerga aqui e aqui tem guindastes pontes rolandes isso é um perigo se o senhor passar atrás de um caminhão desse pode haver um acidente que ninguém sabe que o senhor não enxerga bom, tudo bem eu aceitei alguns mais afoitos dirão que não aceitariam mas aceitariam sim porque no momento em que a necessidade bate a porta você perde muito da sua vaidade e tem que aceitar eu precisava trabalhar para sustentar minha família fui trabalhar quando um dia eu o rapaz que desceu para me pregar ele se chamava Pedro Paulo Pedro Paulo ele subiu comigo e quando eu fui ao banheiro ele ficou do lado de fora e aí aquele rapaz começou a conversar com o outro que chegou e o outro que chegou perguntou onde está o professor? ele não veio hoje não? aí ele disse não ele não não está aqui não daqui a pouco o rapaz começou a conversar você não quer trabalhar comigo lá em cima? ele falou não eu estou bem aqui ah não mas você pode lá em cima pelo menos você não vai ter que carregar o cego para lá e para cá e isto eu ouvi porque eu estava dentro do banheiro quando eu saí ele deve ter feito um sinal aí foi que ele perguntou cadê o professor ele deve ter feito um sinal e aí quando eu saí é claro que eu saí chateado eu perguntei quem é aquele rapaz e tal e tal bom a vida corre e um dia esse rapaz teve a chance de ser um dos meus alunos na classe de inglês para eletricistas o que perguntou é o que perguntou e aí não sei a quantas ele falou em espinosa e eu aproveitei e despejei sobre ele tudo que eu sabia sobre espinosa ele era italiano ele falou assim professor mas o senhor sabe tudo isso de filosofia não sei isso tudo isso eu não sei se é tudo eu sei isso pelo menos pronto acabou ele passou a me respeitar muito me tratava muito bem porque infelizmente a gente talvez um dos preços que a gente tem que pagar pela integração da gente seja o ato de saber bem pelo menos alguma coisa quer dizer se você não é intelectual é um profissional comum tudo bem um profissional de câmera escura por exemplo mas que você seja um ótimo profissional a fim de passar para as pessoas que estejam diante de você a ideia de que você tem a mesma qualificação que o outro afora isso eu acho que a nossa inclusão social depende muito também da personalidade de cada um porque eu sou muito tímido mas eu consegui muitos amigos ainda hoje alunos meus ex-alunos meus me telefonam a gente conversa eu creio que me integrei socialmente bem até porque eu vivi 20 anos fora do instituto eu me integrei socialmente só lidei com pessoas evidentes com as quais eu me integrei graças a Deus mas eu acho que está melhorando muito hoje você já não encontra os grandes problemas que encontrava antigamente porque já se sabe bem mais sobre a vida de pessoas cegas do que se soube no passado a televisão mostra cegos realizando coisas o rádio fala de pessoas cegas os cegos usam celulares usam computadores então eu acho que a nossa vida melhorou muito ser cego hoje é bem menos ruim do que no passado é no passado o indivíduo ficava condenado a uma situação havia um nivelamento muito maior do que existe hoje agora também isso talvez tenha diferença por exemplo em regiões geográficas o interior é diferente de uma cidade grande é diferente de uma zona mais suburbana do que de uma zona mais esclarecida mais intelectualizada embora haja pessoas intelectuais que cometem gafes enormes ou até preconceitos às vezes são maiores do que as pessoas mais simples eu acho poderia haver um preparo maior da sociedade eu sempre que pude fiz palestras fora do instituto em faculdades inclusive que eu acho que o vidente não tem obrigação de entender o que eu entendo do indivíduo surdo por exemplo então a minha dificuldade de entender quais são as reais necessidades do indivíduo surdo deve ser a mesma coisa que algumas pessoas que enxergam tem de entender quais são exatamente as minhas necessidades é o problema das minorias as minorias sempre padecem disso claro porque a sociedade não se prepara em princípio para as minorias se prepara para as maiorias depois é que vai as minorias vão agora é muito importante ver se você acha se você concorda que as minorias trabalhem sempre unidas o que não existe muito no meio das pessoas cegas não não existe e no Brasil mesmo no que tange a entidades representativas nós temos muita diversificação cada um para um lado cada qual para lá então se nós fôssemos com uma força única ou no máximo duas como nos Estados Unidos você tem o Conselho de Bem-Estar do Cego e tem a Federação Nacional de Cegos que são duas entidades eventualmente discordantes mas que trabalham mas trabalham mesmo pela integração da pessoa cega eles têm departamentos jurídicos que são utilizados para impetrar mandados de segurança para abrir processos para defender pessoas então isso funcionaria se nós aqui fôssemos mais unidos eu acho que sim é o que se nota aqui é muita desvião muita falta de objetivos comuns cada copa para um lado cada copa para um lado as vaidades quando há uma causa comum naturalmente é preciso que os grupos se entendam eu também acho o objetivo para o objetivo maior para a consecução mas se você fica preso em questões menores aí realmente dilui se um vai reivindicar uma coisa e o outro combate porque foi fulano que propôs o exemplo mais recente é o do uso do cão guia eu por exemplo não me interesso por ter um cão guia tudo bem só que eu não vou digamos a público combater o uso do cão guia porque se eu não me interesso há pessoas que se interessam por isso isso o cão guia não é bom e nem é mal para mim quer dizer eu simplesmente não quero usar mas para as pessoas que desejam usar a lei existe eu acho que se houver uma defesa desta lei para utilizar para a utilidade dessas pessoas eu devo também me unir para defender o interesse dessa pessoa é por aí o que você acha da obrigatoriedade do cardápio em braile obrigatoriedade generalizada eu fui aos Estados Unidos eu não vi isso quer dizer pelo menos eu não vi eu almocei fora eu jantei fora eu não vi isso assim tão discriminado porque veja bem eu acho que fazer um cardápio em braile é complicado porque cardápio é uma coisa que vamos dizer pode ser alterada muda e até que ponto você vai conseguir atualizar um cardápio em braile eu não sei se estou errado talvez até esteja mas até que ponto ele vai conseguir atualizar sempre um cardápio em braile seria bom que houvesse tudo em braile mas há leis aqui que obrigam pelo menos no município do Rio de Janeiro obriga o cardápio tudo em braile lacionete tudo existe uma lei mas não é cumprida mas existe lei que obriga inclusive a transcrição braile de bulas de remédio existe você imagina quem fez essa lei não imagina o que seja a transcrição braile de uma bula de remédio ela não caberia simplesmente talvez se pudesse fazer o seguinte quando alguém que use determinado medicamento desejasse essa bula em braile ele deveria telefonar pedir e aquilo seria enviado imediatamente aí eu concordo porque há uns tantos remédios que cuja leitura da bula penetram muito na sua intimidade quer dizer dá certos efeitos colaterais em suma eu acho que é bom que alguns remédios que você toma que você quer tomar ou que uma senhora queira tomar não seja obrigatoriamente do conhecimento de todo mundo então eu gostaria de ter essa bula em braile agora eu queria que transcriver todas as bulas é até um desperdício porque nem tantas pessoas cegas vão usar aquele medicamento com a sua licença e dentro daquilo que você falou vou citar um exemplo fui procurada cerca de uns 10 anos atrás por um representante de laboratórios farmacêuticos e uma senhora advogada a respeito da da transcrição da bula para o braile em nível nacional então conversamos e eu pedi a ele que voltasse no dia seguinte peguei uma bula de colírio o colírio é uma bisnaguinha que cabia numa caixinha de 5 7 centímetros de comprimento e 1 centímetro de lado e peguei a bula e transcrivi deu 5 páginas em braile 5 folhas 10 páginas em braile aí no dia seguinte eu entreguei olha aqui está aqui a bula e está aqui o braile pronto isso aí argumente conforme você entendeu deu para entender pois é quantas pessoas vão usar aquela bula que justifique uma transcrição de várias bulas daquela esse é o seu problema agora é diferente da identificação em braile de produtos farmacêuticos isso é bom eu acho que isso é bom já está havendo em muitas caixas já existem essas identificações isso eu gosto isso é muito bom acho necessário produtos de beleza isso eu acho bom a natura já faz isso a natura já faz isso enfim eu acho muito bom agora por exemplo outra coisa também quero colocar aqui para você colocar aquele painel do elevador em braile resolve o problema do acesso do indivíduo a um determinado sala a um determinado apartamento no edifício o problema a meu ver não é subir de elevador o problema é depois que sai dele para onde ir o meu problema é este eu creio que a grande dificuldade se talvez se pudesse colocar nas entradas de cada sala a numeração isso talvez fosse melhor mas eu não sei se eu estou falando de mim se me sinto bem raspando a mão na parede o tempo todo sei mas se pudesse colocar no início de cada sala no portal de cada sala isso talvez fosse bom mas o elevador eu já não sinto tanta falta embora ache bom mas o que mais me preocupa é a saída do elevador depois que eu saio dele agora tudo é exigilentor de custo-benefício sim claro porque eu devia ter que investir nisso claro e para digamos pode eventualmente nunca um cego ir em determinado edifício comercial esse que é o problema na integração este é o grande problema na integração quando você pensa em ser incluído você pensa muito em ser atendido em todas as suas necessidades mas sem pensar que algumas delas tem um custo-benefício muito alto quer dizer disparatado mesmo onde você não sabe não pode nem calcular quantas pessoas cegas vão utilizar aquele serviço que custa tanto é muito complicado isso Paulo Felicíssimo alguns assim alguns fatos relevantes de sua vida pessoal é eu considero que eu não me considero uma pessoa assim um exemplo de pessoa nem quero ser eu quero apenas ter vivido a minha vida mas eu acho que uma coisa que me marcou muito foi o fato de eu os anos que eu vivi fora do instituto porque os anos que eu vivi dentro do instituto foram anos bons porque depois que eu me tornei adolescente foi bom eu ia pra casa mas gostava de ficar aqui e reencontrar os colegas e tudo mas os anos que eu vivi fora do instituto foram anos muito marcantes porque eu tive que eu próprio produzir o meu dinheiro o meu ganha-pão e a primeira grande decisão que eu tomei foi sem dúvida alguma deixar não é deixar de lado mas digamos superar a minha digamos intelectualidade tudo que eu havia aprendido para exercer uma profissão que era uma profissão de nível bem digamos assim elementar sucede que isso me trouxe creio eu um grande grau de humanidade porque todas as dificuldades que eu passei como vendedor ambulante como professor autônomo etc foram dificuldades que depois frutificaram e hoje quando eu no meu trato com as pessoas eu sempre procuro me colocar no lugar delas eu jamais atendo mal um vendedor porque eu sempre me lembro do tempo que eu era vendedor e que eventualmente alguém não atendia bem eu jamais atendo mal um vendedor eu busco sempre compreender a situação do outro que se diz em dificuldade porque no tempo em que eu me dizia em dificuldades quem sabe eu creio muita gente não não acreditava embora eu tenha sido uma pessoa se muito tenha lutado e tenha conseguido ser uma pessoa muito equilibrada eu jamais vivi lamentando a minha situação sempre fui bem humorado as pessoas achavam até muito engraçado que sendo eu desempregado eu fosse tão bem humorado e eu sempre disse não rapaz porque se eu for uma pessoa mal humorada ninguém vai querer conversar comigo ninguém vai querer me atender vai sempre achar que já vem um indivíduo que vai reclamar ou precisar de alguma coisa então eu sempre busquei ser bem humorado esse ser bem humorado custava muito porque eu tinha mais problemas do que prazeres em certas ocasiões mas eu soube graças a Deus superar com os poucos prazeres esses muitos problemas então eu julgo que a parte mais marcante da minha vida foi essa parte eu casei duas vezes separei depois casei de novo vivo com a minha esposa há 33 anos é uma pessoa muito boa que cuida muito que tem muito nada discriminatório ela não discrimina ninguém ela é uma pessoa de ótima personalidade então eu acho que eu fui bem recompensado no fim da vida porque na verdade tudo que eu plantei hoje eu estou colhendo com a minha vida estável valeu a pena tudo que eu fiz mas eu acho que a parte mais marcante da minha vida foi essa parte em que eu fui vendedor ambulante porque isso custava muito mais do que se pensava andar daqui pra lá buscar licença ter que arranjar um atestado médico pra não apanhar os bilhetes de loteria porque o governo lançava no mercado muitos bilhetes e eles perdiam o valor mas você era obrigado a apanhar os seus bilhetes na caixa econômica mas pra não apanhar tinha que ficar doente e eu não estava doente mas pra não apanhar tinha que arranjar um atestado médico então isso era contrário aos meus princípios ter que pedir um atestado para uma doença que eu não tinha só que a vida ensina muita coisa a gente por isso a gente nunca pode dizer eu não farei isto eu não faria aquilo porque ela coloca ela escreve capítulos que a gente não esperava e a gente tem que dar uma solução àqueles capítulos ou ela pode até se interromper ali então eu acho que essa foi uma etapa muito difícil que marcou bastante e eu dou graças a Deus por isso porque eu aprendi muito durante essa etapa Paulo Felicíssimo em nome do Instituto Benjamin Constant da Associação de Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant na condição de coordenador do projeto MemoLBC queria agradecer a você essa boa vontade essa competência em nos transmitir as suas informações de maneira muito clara e honesta como a gente sempre vê a sua pessoa e lhe dizer que o conceito que o nosso meio tem de você é de que você é um professor autêntico na transmissão de conhecimentos um mestre como orientador conselheiro esclarecedor e um doutor na escola da vida deixamos o espaço para as suas considerações finais isso aí não vale porque é engraçado depois de certa idade até vontade de chorar pelo amor de Deus eu gostaria muito eu sim de agradecer a oportunidade que o professor Joni representando a associação de ex-alunos e o IDC me proporciona porque dizer aos amigos do futuro pessoas que poderão ouvir esse depoimento pessoas que não terão a chance de nos conhecer terá sido realmente uma grande coisa espero que do que eu diga aqui nada tenha absolutamente escandalizado mas que tudo tenha contribuído de alguma forma para o engrandecimento do instituto para a elevação psicológica daqueles que se sintam desanimados em algum momento mas que desejam alguma coisa da vida porque ela realmente é uma luta grande mas eu creio firmemente que todo mundo que semeia colhe e por isso eu gostaria muito de dedicar esse meu depoimento a todos os meus amigos e colegas do presente aos meus filhos que vão receber uma cópia cada um deles vai receber uma cópia desse depoimento e dizer que pra mim a coisa mais importante hoje é a ideia de ter feito amigos porque ter amigos passa pelo ato de buscar ser amigo e ser amigo passa pelo ato de buscar compreender pessoas como nós desejamos ser compreendidos portanto eu me considero um amigo de todos os meus colegas e de todos aqueles que convivem até mesmo de forma indireta comigo e dou graças a Deus por ter tantos amigos muito obrigado estamos no mês de setembro há nove dias dos 156 anos do Benjamin Constant o professor Paulo Felicíssimo é um dos frutos dos grandes frutos do trabalho desta instituição muito obrigado professor e aí Obrigado.